MÚSICA Um vídeo aí pra vocês. Hoje eu vou falar mais uma vez dos arcos Bier. Esse aqui é o Bier Hunt, arco americano, da empresa americana Bier. É um excelente arco, muito versátil. Você pode regular ele entre 25 a 32 polegadas. Pode regular libras dele também, de 50 a 70 libras. Vem com hash, deluke, pip. Muito rápido, faz 310 fps. É um arco muito bom de 80%. Então você consegue ter um conforto e uma estabilidade boa com esse arco. É um arco que vai custar pra gente entre 4 e 5 mil reais por causa da alta abdola. Mas é a série de custo-benefícios da Bier. Mas é um arco muito bem feito. Vale a pena comprar. Um arco compacto, versátil, fácil de atirar com ele. Fácil de fazer a regulagem dele. Eu recomendo esse arco pra vocês. Mais uma vez, Bier. Sou suspeito por falar, porque eu sou fã. Mas curtir esse bichinho aí pra vocês. Bier Hunt. Obrigado. 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 Obrigado.